Está no ar mais um TocaCast E eu acredito novamente aqui O convidado da casa Que é Enéas Tavares Enéas Tavares Que no último podcast aí Se vocês não sabem, procurem Façam o favor Aí nas plataformas Tanto na plataforma Nas plataformas Está no link aí abaixo, algum canto A gente falou Exatamente sobre ele Sobre a profissão dele Sobre ele ser Autor E do Brasiliana Steampunk E aprendi Aprendi muito Sobre o universo do steampunk Hoje eu tenho um respeito Tremendo Sobre a literatura De fantasia Literatura fantástica Literatura De ficção A literatura do steampunk Cara Enéas, obrigado de novo Por estar aqui, né? Eu que agradeço, Clayton É sempre uma Nas últimas vezes Que eu vim a São Paulo Eu sou lá do Rio Grande do Sul Das paragens sulistas Distantes Desse país As últimas vezes Que eu vim a São Paulo Toca Livros Acaba sendo parada Obrigatória Não só em função Dos vários projetos Que nós temos Mas também pra rever os amigos Né, Clayton? Lógico Enéas, isso é muito legal Eu acho que no último podcast Eu perguntei A gente conversou Você trabalha no Santa Marina Em Santa Marina, né? Maria Maria Gente, bom Ouvinte Ouvinte tá rindo ali O técnico nosso Rindo da minha cara Ele Santa Maria Mas você nasceu em Santa Maria? Eu sou natural de Santa Maria Olha Eu já morei Eu já morei em outras cidades Do Rio Grande do Sul Por causa do trabalho do meu pai Morei em uma época Em Porto Alegre Morei em uma época Fora do país Durante o doutorado Mas agora Estou lá E ao que tudo indica Ficarei lá por um bom tempo Como professor da Federal A gente tem aí Esse vínculo Duradouro E só pra gente retomar Por que eu dei essa pausa aqui Quando você falou? Porque eu tava tomando café Olha isso Eu não tenho café aqui No meu cubículo de gravação Poxa vida Estou sendo tratado De forma diferente Aqui eu tenho só um pouco dada Já já a gente sai Pra tomar um belo De um café Agora Só pra repassar aqui Você nasceu em Santa Maria Você se formou lá também? Exato Fiz a graduação lá Fiz a graduação lá Fiz mestrado e doutorado Parte do doutorado fora Cara Você é filho de Santa Maria Na sua academia, né? Sim Nossa E onde você estudou fora? Eu estudei Eu fiz parte do meu doutorado Na Universidade de York Com um especialista Nos livros iluminados De William Blake Que se chama Michael Phillips Quem é Michael Phillips E quem é William Blake? O William Blake, Clayton Pra aqueles que não conhecem Não é só Um famoso poeta romântico Ele era também Um artista gráfico E é talvez O primeiro artista Independente da história O Blake era um gravurista Então ele criou Uma técnica Com chapas de cobre E ácido Pra poder Criar Uma matriz de impressão De texto e imagem Os originais Das obras do Blake Se perderam Depois da morte dele A esposa Vendeu pra um ferro velho Ah, que legal Que legal, né? Vendeu tudo A preço de cobre E nenhuma Dessas chapas originais Sobreviveu Exceto Uma pequena Parte Um pequeno pedaço De uma página Cancelada De América Uma profecia Que é um dos livros Do Blake E esse pedacinho Foi parar Na biblioteca Do congresso Em Washington O que aconteceu? Dois críticos O Michael Phillips De um lado E o Joseph Viscomi Do outro Eles pegaram esse pedacinho E eles fizeram O caminho inverso Eles recriaram A técnica do Blake Com cobre E ácidos Pra hoje Num estúdio De gravação contemporânea Poder recriar A arte do Blake Como a minha tese Na época Era sobre A criação Dos livros iluminados E a relação Entre poesia e pintura Nesses livros Eu fui até a Inglaterra Até York Até Indemburgo Que é onde O professor Phillips mora Pra estudar com ele E trabalhar com ele No ano de 2011 Então eu fiquei Seis meses lá Não apenas recriando Os livros do Blake Mas também estudando Facetas Detalhes históricos O que vai acabar Levando aí A minha tese de doutorado Que se chama As Portas da Percepção Texto e Imagem Nos Livros Iluminados De William Blake Cara, que legal O William Blake aí É um É As pessoas Engraçado As pessoas gostam Do William Blake Sem saber que ele é O William Blake Eu já percebi isso Exatamente Uma das pessoas Acho que sou eu Né? A gente Acho que Eu conhecia O que que é Litogravura Metalgravura É, a lito Ou a xilogravura Depende do material Base que você vai usar Pra matriz de impressão Seja em metal Ou seja em madeira Aí metal é lito, né? Exato Exato Ah, ok A litogravura aí Do William Blake Na realidade Eu nem sabia Que era litogravura Pra mim Eu achava Na minha cabeça Antes de você falar Que era Era aquarela Desenhos Rabiscos Carvão Não Né? Eu Eu conhecia pouco Mas o O legal É Que ele Ele figura muito Da literatura Do filme Da cinema Do cinema De outras áreas Que ele Transcendeu Já que ele é um cara Que não era só poeta Só escritor Era também É Gráfico Ele também transcendeu Outros gêneros, né? Depois da morte Exato Né? Eu Eu passei a conhecer Blake A gente falou muito De Alan Moore No episódio passado Né? Do Do TocaCast Que eu participei E desculpa Tá? Meu querido Mas nós vamos voltar A falar de Alan Moore Tá? Porque Alan Moore Tá em todas, né? Eu acabei conhecendo William Blake Com Alan Moore Por quê? Porque poucos poetas E artistas Clayton São tão importantes Para a obra Quadrinística Do Moore Tá? A gente tem Blake Em várias obras dele A primeira delas A mais conhecida É o Watchman Né? Todos nós Que gostamos de quadrinho Gostamos de cinema Já nos deparamos Né? Com essa obra Que é assim Referência, né? Talvez a maior Obra em quadrinhos Que nós temos Até o presente momento Tem um capítulo Em Watchman Que se chama Fearful Symmetry Que é Um capítulo dedicado A um dos personagens O Ozymandias Entre outros personagens Presentes ali E que ele é Um capítulo de quadrinho Que tem uma particularidade Gráfica interessante A primeira página Daquele capítulo Tem uma composição De número de painéis E tamanho de painéis Que é igual A última A segunda página É igual a penúltima A terceira página É igual a antepenúltima E assim sucessivamente Até de chegar Nas páginas Do meio Que são Páginas especulares Né? Que é justamente Quando o Ozymandias Vai Ele tem ali Uma cena em que Tem um sujeito Tentando assassiná-lo Né? Sim E aí o Ozymandias Está se defendendo Numa fonte Dentro das empresas Vaite E por aí vai O título desse capítulo Fearful Symmetry Uma assombrosa Uma terrível simetria Essa simetria Aponta para esses painéis especulares Mas Fearful Symmetry É uma expressão Que está presente Num poema Muito conhecido do Blake Talvez o poema Mais conhecido Da tradição inglesa Que é o The Tiger O Tiger, Tiger Burning Bright In the Forest of the Night What Immortal Hand or Eye Could Frame Die Fearful Symmetry Então o Moore Pega esse Fearful Symmetry E leva para o Watchmen Além de Watchmen O Moore Vai rever E vai revisitar O Blake No Inferno Né? O Jack o Estripador Tem aquelas visões dele Né? Uma das visões É com o próprio Blake E como o Blake Acabou produzindo Uma pintura Que se chama The Ghost of Flea Que é um monstro Né? Uma figura super monstruosa E essa pintura Cleiton Muita gente conhece Porque é a capa Do disco De ninguém menos Do que o Bruce Dickinson Né? O Chemical Wedding A capa do Chemical Wedding É do William Blake E todo o Chemical Wedding É uma homenagem Do Bruce Dickinson A obra do Blake Pra aqueles Que quiserem dar uma olhada Nas letras Por exemplo Tem menções Nas músicas A criaturas Blakeianas Como Urtona Urism Orc E tantas outras criaturas Que ele criou Então assim Só no início Dessa conversa Cleiton A gente já tem Blake na obra Em quadrinhos do Moore E na música Do Bruce Dickinson Entre milhares De outras referências Que a gente vai falar Daqui a pouquinho Na literatura Depois no cinema E depois na série O Red Dragon Exato O Dragão Vermelho Estampado na costa Do serial killer Lá da série Do Hannibal Cara Aquilo é muito Muito louco Porque Porque Eu fiquei com tanta vontade De ter aquela tatuagem Nas costas Assustadora É assustadora Mas é incrível É uma Uma visão Inclusive Das costas Do dragão Do que o Blake Imaginava Ser as costas De um dragão É O Blake Além dos livros Iluminados Que a gente vai falar Daqui a pouco Ele também tem Uma grande carreira Como pintor De aquarelas E como gravurista O que pagava As contas do Blake E eram as gravuras Então ele tem gravuras Por exemplo Para edições ilustradas De Shakespeare De Milton De vários outros autores Lá do período Como o William Godwin E a Mary Stonecraft Que são os pais Da Mary Shelley Então o Blake Fez gravuras Para os livros Dos pais Da Mary Shelley E uma das obras Que ele foi fazer Foi uma obra De encomendas Que é uma série De aquarelas Que ilustram O livro De apocalipse O livro De revelação O livro da bíblia Então essa pintura Que o Thomas Harris Usou No primeiro livro Da série Que é o dragão vermelho É uma pintura Que alude A um versículo Sobre o grande Dragão vermelho E a mulher vestida De sol Então o Thomas Harris Que é um autor Estadunidense Pegou essa pintura E criou Um assassino Que é o Que é o Dollar Hyde Criou um assassino Francis Dollar Hyde Que é aficionado Por Blake Ele é um fanático Que ele se entende Como o grande dragão vermelho Então ele vai tatuar Essa pintura Do Blake Nas costas E é a partir Desse detalhe Do Blake Que o Will Graham Vai investigar Os crimes E solicita ajuda De ninguém menos Do que O doutor Hannibal Lecter Conhecido Entre os mais íntimos Como Hannibal the Cannibal Um famoso Psiquiatra Que tem umas predileções Um tanto escusas Com respeito A qualidade das carnes Que ele serve Nos seus jantares No final do dia Cara E eu preciso Ressaltar O filme do Anthony Hopkins É excelente Anthony Hopkins Dá um show Mas aquela série Com aquele ator Como é o nome do ator mesmo? É a série Que teve três temporadas Apenas na NBC Que é o Brian Fueller Que quem interpreta O Hannibal Lecter É o Maz Mikkelsen É um ator dinamarquesa Tem vários filmes Ele fez o Rogue One Ele era o pai Da protagonista Ele fez o vilão No Doutor Estranho Mas ele fez um grande filme Que é chamado The Hunt É um filme dinamarquês Sim, o Caçador O Caçador Que é esse Esse professor De escola primária Enfim Que acaba sendo acusado De pedofilia Por uma menina É um mal entendido Mas é um filme fascinante Sobre o quanto Essa pequena comunidade Começa A persegui-lo Depois dessa acusação E ele é O novo Hannibal Lecter Dessa série Do Brian Fueller Sim Não O Ele dá um show De interpretação A série é muito legal O visual gráfico Não, mas é pra falar Exatamente assim Pra gente não fugir do tema Porque a gente é bom Pra fugir do tema É, nós somos bons A gente é bom Eu queria citar mais um Vamos lá, vambora Eu queria citar mais um Um desenhista Na realidade Um ilustrador Que era fã Declarado Do Das obras Dos desenhos Do William Blake E que vai Dar forma Inclusive Pro Conan O Bárbaro Que é o Frank Fazer O Frank Frazetta Eu nunca sei falar É caseta eu acho Não, é Frazetta Frazetta É, como eu não sei A nacionalidade dele Na realidade Eu devia ter feito Essa pesquisa antes É, vamos lá Equipe técnica Por gentileza Equipe técnica Ele nasceu na Flórida Nos Estados Unidos Cara, eu não sei Não sabia Eu não sabia disso Sim Não sabia disso E ele é vivo até hoje Por incrível que pareça Não, ele morreu Ele morreu Decida-se Clayton Caraca, não Ele morreu Ele morreu em 2010 Eu sei porque meu tio É ilustrador E ele veio me contar Com muita tristeza Que ele é muito fã Do Frazetta Do Bushema Todos esses caras Que desenha Faz estilos fantásticos E o Frazetta Era um grande fã Do William Blake E ele fala Que ele aprendeu Desenhar Depois que conheceu As obras do William Blake Né E é Tem uma particularidade Ali muito grande Do Do Frazetta E do William Blake Que É o estilo gráfico Como esses personagens Eles ganham Uma magnitude Muito grande Assim Você pega aquele Eu não sei o nome Me ajuda aí Enés Aquele que parece O criador Que tá Ah sim O Michelangelo Sim Aquela arte épica Sublime Sim Mas aí Você tem um criador Também do William Blake Que é um velho Barbudo Eurism O ancião dos dias Isso Não é o criador É Exato Mas que é uma remissão A criação de Adão Do Michelangelo O Blake Assim como o Frazetta Por exemplo Outros artistas Vão buscar inspiração No Blake O Blake também Tinha suas inspirações Então ele tem cartas Falando né Do quanto ele Ele adora Os afrescos Da Capela Sistina Ele nunca foi A Itália Era um artista pobre Mas ele conhecia A Capela Sistina Via gravuras Sim As gravuras Eram a internet Da época Clayton Então você não precisava Ter ido a Roma Ou ter ido a Itália Ou ter ido a Florença Ou a Paris Por exemplo Pra conhecer as grandes obras Porque os gravuristas Eles eram artistas baratos Que iam nesses lugares Faziam uma cópia a mão E depois reproduziam Pra publicar livros especiais O Blake conhecia então Essas gravuras E o Antigo de Dias Que é essa pintura Que tu mencionas Que inclusive aparece Numa cena do Hannibal Tem uma cena Em que o Mason Verger Que é o vilão Aparece E do lado da cama Do Mason Verger Tu tem um quadro Do Antigo de Dias Que é uma versão ampliada Da pintura do Blake Sim Ai que legal E o Bem É incrível Então De uma certa forma É No filme Do filme Do Dragão Vermelho Que é o Ralph Fiennes Que faz o Isso Ele come a gravura Ele come um pedaço Ele come uma das gravuras Seria isso Então não era uma única gravura Já que tinha essa coisa Da litografia Né É Essa pintura não Essa pintura Ela era original Porque é uma série De aquarelas Essa é uma série De aquarelas Não é a técnica Com ácidos Que o Blake Desenvolveu Porque é uma Essa é uma É uma peça Que tem só Desenho Né Então o que diferencia Por exemplo O livro iluminado Das outras obras Do Blake É que assim Quando era só Uma imagem Aí ele fazia Ele fazia Uma aquarela Ou ele usava Outras técnicas Né Ele fazia pinturas Obras com têmpera Também Que era uma Um estilo de arte Que competia No período Com as pinturas a óleo O Blake não gostava Muito da pintura a óleo Ele não era um bom Artista nessa técnica Então ele vai fazer Também obras com têmpera Mas as obras Com ácidos Era pra produzir Uma mescla de texto E imagem Porque o Blake Tinha essa coisa De colocar poesia E pintura lado a lado Então essa É essa técnica Né Que ele vai criar Pra poder produzir Os próprios livros Que legal E essa coisa De você falar Que de repente A esposa dele Queima Na realidade Vende né Vende Pro preço de cobre É muito significativo Né A gente sempre Imagina um artista Como uma relíquia Do mundo Mas a gente não sabe As dificuldades Né Você tem o O próprio Van Gogh Que Alguns quadros Foram encontrados Fazendo parte De uma cerca Ou sendo Feito de tiro ao alvo E o E tem um artista Que eu gosto Muito Que se não fosse Por causa De uma faxina No hospício Nunca Teria encontrado As obras dele Que Que é um pouco Não é bem contemporâneo Eu acho que Você me corrija aí Ele morreu em 86 Né Que é o Ele é brasileiro Ele é do sul Né Acho que é De Porto Alegre E tal Eu não lembro Vou lembrar daqui a pouco Que é o Corpo Santo É Não Olha O Corpo Santo É mais antigo É mais antigo É bem mais antigo É Mas eu não vou Eu não vou ter esses dados Cleiton O Cleiton não passa pauta Antes desses episódios De podcast Não Eu pego as pessoas de surpresa Você tem que passar pauta Aqui O cara chato O acadêmico Né Cleiton Eu quero a pauta Do episódio Eu adoraria falar Sobre o Corpo Santo Porque é esse dramaturgo É um dramaturgo Assim Um cara que É engraçado Tu falar do Corpo Santo É o José Joaquim De Campos Leão É Porque quando eu conto Para as pessoas A minha fascinação Com o Blake Porque o Blake Era um cara Que os contemporâneos dele Cleiton Não sabiam se ele era Um gênio visionário Ou um sujeito Meio maluco Porque você nunca sabe Né Não tem como saber E o Corpo Santo É a mesma coisa É a mesma coisa É um artista Assim Visionário É um artista Que produziu muita coisa Durante a sua vida Mas que para muitos Dos seus contemporâneos E familiares Era um biruta Era um louco Sim É um Imagina Quem lê as peças dele Imagina Em pleno século XIX Né O cara Agora que eu me lembrei O cara morreu em 83 Você em pleno século XIX E ele E ele escreve O que ele escreveu Era para ser internado Né Você E é bem legal Assim Só para vocês entenderem O que a gente fala Tanto de literatura Estrangeira Tal O Corpo Santo Na minha opinião Ele é o criador Do teatro do absurdo Bem antes Do O O Burré De Alfred Jarry Né E bem antes Do Do Ionesco Só para vocês terem uma ideia Se localizar aí Um dia Quando a gente poder Brigar sobre questões Quem inventou o que Foi o Corpo Santo Que inventou o teatro do absurdo Pronto Ponto final Falei Questionei Né Eu sou muito brasileiro Bata aqui no peito Vambora Isso aí É isso aí Não entendo nada de futebol Mas entendo dessa parte Uma outra piadinha Que tem a ver agora Com o Moore Não o Moore e Blake Mas o Moore e Corpo Santo Eu tenho esse amigo Lá em Porto Alegre Que é o Renan Santos É o meu amigo mais antigo Um abraço aí pro Renan Quando nós lemos A primeira vez Assim há muito tempo Quando éramos adolescentes Eu acho O Do Inferno Tem aquele Aquele famoso Capítulo final Né Em que o William Go Que é o Médico da Rainha Vitória E possivelmente O Jack O Estripador Né Tem um capítulo Em que ele tem aquelas visões Né Aquelas visões e tal Uma delas é justamente Com o Blake Quando Quando nós lemos isso Eu me lembro que o Renan Me ligou Né E ele disse assim Cara Acabei de ler O capítulo X Lá do Inferno E cara Isso me lembra muito O Corpo Santo Né Porque tem uma biografia Do Corpo Santo Com respeito a essas visões Né Essa coisa De o cara estar no campo E de repente Vê assim Grandes Grandes criaturas Divindades Espectros Né E O que nós estamos falando Na verdade É ao aproximar Esses três nomes O que inclui Inclusive o Blake O Blake O Corpo Santo E o Moore Clayton O que nós estamos falando É de artistas visionários Sim De artistas que Que acabam produzindo Nas suas peças Um determinado conjunto De signos De situações De 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 máximas De frases De sugestões Que pode ou não Referenciar esse Sobrenatural Né E isso pode explicar Também o poder Dessas obras Porque são obras que Além de comunicarem Com o nosso intelecto Comunicam com Os nossos sentimentos Com as nossas sensibilidades Né Clayton Se não Com as nossas almas Né Se a gente quiser levar A conversa E o diálogo Mais Mais longe É Mas é Você pode ir tanto Pelo lado místico Da coisa Né Eu acho Muito significativo Porque É Vai por questões Muito pessoais De crença Mas também Pelo lado acadêmico Como eles foram estudados Por William Blake Como foi estudado Pelo Freud Exato E de uma certa forma Assim Se o Freud É o pai da psicanálise Com certeza O William Blake Foi um dos tutores Do Freud É Eu acho que não é Tão certo Assim Essa dívida Né De Freud Porque Tem um pouco Uma energia Lá no século XIX Que acaba afetando Nietzsche Também Né Eu acho que Freud Eu acho que Tem um eco Interessante Que é o seguinte Tá É um sujeito É um louco Um outro louco Chamado Swedenborg Tá Quem é Swedenborg? Swedenborg é um místico Do século XVII É É um místico suíço Que foi morar em Londres Ele morreu em Londres Tá E se formou Uma igreja Em homenagem A um Swedenborg Que é a igreja da Nova Jerusalém O Blake Meu caro Fazia parte dessa igreja Num primeiro momento Né Eles tem uma ata Né De uma reunião Que aconteceu na década De 1780 Em que tem a assinatura Do William Blake E da Catherine Blake Que era a esposa dele O Swedenborg Foi lido E absorvido Pelo Blake Tá Eu vou voltar ao Swedenborg Quando a gente falar De matrimônio de céu e inferno Mas ele não foi só Absorvido por Blake Ele foi absorvido Por Nietzsche Ele foi absorvido Por outros poetas E artistas Do século XIX Como Baudelaire Por exemplo E o Swedenborg Impactando Baudelaire E impactando sobretudo Nietzsche Ele impacta Freud Então assim Quando a gente lê Freud E a gente vê Algumas das ideias De Freud Lembrando um pouco As ideias do Blake O que a gente tem Na verdade é assim Artistas diferentes Lendo na mesma fonte Que é o Swedenborg E o que eu quero dizer Com ideias semelhantes A base da psicanálise Tem a ver com essa ideia De que nós temos aí Um ego Que diz respeito A quem nós somos Em que nós temos Um super ego Que são as convenções sociais Culturais Políticas Religiosas Ao nosso redor E que nós teríamos Um ID Que seria Essa energia primitiva Essa energia Que diz respeito Ao desejo Aos instintos Aquilo que nós Não controlamos Ou a sociedade Que quer controlar Mas não consegue Pro Blake Essa tripartição Freudiana Ela já tinha sido Prevista em termos Poéticos O Blake vai Por exemplo Construir Dois seres Duas divindades Se você preferir Que são Eurism De um lado E York Do outro O Eurism Ou Eur Reason É um anagrama Para a sua razão A sua capacidade De racionalidade Ou o princípio Apolíneo Se a gente quer Pensar em Nietzsche Que vai se opor A O Orc Que é o coração Que é a energia Poética Que é a energia Demoníaca Ou o princípio Dionisíaco Se a gente quer De novo Remeter a Nietzsche Então quando a gente Pensa assim Em Eurism E York Para Blake O princípio Apolíneo E princípio Dionisíaco Para Nietzsche E ego Super ego E ID Para Freud Nós temos aí Um desenvolvimento De ideias Que elas Elas querem Comunicar a mesma coisa Mas é que um Está fazendo isso Na arte Outro está fazendo isso Na filosofia E Freud Por último Está fazendo isso Na ciência Ou na psicanálise E essa é uma relação Muito interessante Que acaba dando conta De algo que todos nós Sabemos Nietzsche No Nascimento da Tragédia Diz que os princípios Apolíneo e Dionisíaco Antes de estarem na arte Eles estão na natureza Nós sabemos Nós vivenciamos isso Dentro de nós A nossa capacidade Racional Controladora Os nossos esforços De ordenação Que volta e meia Entram em conflito Com os nossos desejos Com a nossa Libido Com tudo aquilo Que a gente não consegue Controlar muitas vezes Uau Fomos longe Fomos longe Fomos longe Fomos longe Sabe aquela 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 Esse é o momento Esse é o momento Em que o ouvinte A ouvinte Do TocaCast Diz assim Mas vem cá Esse não era um podcast De cultura pop Geek É verdade E de audiolivros Caraca De cultura geral Mas é isso também Né Cleiton É isso também É isso Não mas é incrível E eu vou defender Que a arte Assim A natureza é lógico Que tá sempre em primeiro lugar Porque ela tá aí pra dar É O nosso O nosso técnico Fez um desenho Muito bonitinho Agora que fez assim Uou Com a cara aí Né Você que tá ouvinte Você pode ver o desenho Tá aí Mas o A natureza sempre em primeiro lugar A arte em segundo E em seguinte A filosofia e a psicologia Estudando a arte Pra dar vazão A razão O sentimento As nossas psicoses E tudo mais É Eu Eu só quis lembrar disso Porque é muito engraçado O Enéas Isso em teatro acontece muito Né Antes de Qualquer análise Do Freud Por exemplo Ele gostava muito Das peças gregas Tá aí O síndrome de Édipo Que Que ele gostava tanto Ah É engraçado A arte Ele É um É um prelúdio de algo Né Ele é um Na realidade Ele é um Ele Ele antecede Né Ele Ele É o prefácio Do que vai vir Aí vem a psicologia E estuda Isso é muito comum Quando acontece ao contrário Quando a gente pega Termos da psicologia E tenta transformar em arte É Principalmente em teatro Sai cada merda Exato Exato É outra coisa É outra coisa É impressionante É uma análise É uma análise que um dia Ou a gente pode falar agora Porque a gente fala pouco Né É exatamente isso Assim Quando Eu vejo muito isso em teatro Principalmente O cara vai lá Vai fazer Ai não Essa peça É baseado no Assim fará vazar a trusca Do Do Nietzsche É uma merda Cara Nossa É muito chato É muito horrível Ao mesmo tempo Tá ali Aquilo que o Nietzsche Fiquei se falar Já tava ali Algumas tragédias gregas Como A arte se presta muito A comunicação Da filosofia e da psicologia E como a filosofia e psicologia É É Um sustento intelectual Que se o artista Tentar transmutar Ele tem que ser muito genial Senão fica patético É muito louco isso É Eu tenho Nós já discutimos Isso no outro episódio Cleiton Da alta cultura Da cultura popular E tal Né Eu acho um problema sério Do século XX A confusão Que se estabeleceu Entre arte conceitual Arte experimental E arte popular Né É Eu Obviamente cada artista Tem o seu proceder Artístico Mas eu acho Eu acho o seguinte Né O O objetivo primordial De qualquer artista Deve ser a comunicação Né Os artistas precisam Comunicar algo E eles precisam Se preocupar Que esse algo Seja inteligível Né Como por exemplo Um escritor Que vai descrever Uma cena E escreve De qualquer jeito Né É um problema Comunicacional O leitor olha E diz assim Cara eu não estou Entendendo o que está Acontecendo E isso é um problema Da arte É um problema Do artista Né Só que muitas vezes Alguns artistas Isso vale para literatura Isso vale para teatro Também Né Parece que se criou Essa cultura Que se não for difícil Se não for hermético Se não for experimental Se não for conceitual Não é arte O que é um absurdo Né Esse é o verdadeiro Teatro Para não dizermos Arte do absurdo Porque a arte Desde o início Diz respeito A conexão Diz respeito A dois seres humanos Um artista De um lado Um xamã De um lado Um profeta De um lado Um poeta De um lado E o seu ouvinte O seu público Do outro E a forma como Essas duas pessoas Esses dois seres humanos Vão se conectar A forma como Eles vão dialogar Aí vem a palavra Diálogo E eu gosto muito Da arte clássica Por isso Porque existe Essa ideia errónea De que a arte clássica Ela é elitista Ela pode até ser elitista Podemos dizer vários exemplos Aqui Mas antes de ser elitista Ela é popular Sim Quando tu cita Por exemplo Édipo Rei Édipo Rei Pelo amor de Deus Édipo Rei É a precisão artística Na sua melhor forma Sim É uma arte complexa É uma arte Que nós podemos tirar Mil coisas ali Desde a discussão política A discussão psicológica Que o Freud tirou Mas acima de tudo É uma história de suspense Sim Não é quem matou Odete Reutemann Agora eu denunciei Minha idade aqui Cleiton Não é quem matou Odete Reutemann Nem quem matou Laura Palmer Porque antes disso Sófocles Em 429 a.C. Já se perguntavam Quem matou O Rei Laio Sim E a partir disso Nós temos A maior tragédia grega De todos os tempos Então Então a maior dica Pra você ouvinte Eu vou dar uma dica Pra você Que fala Que tá cansado De teatro Eu escuto muitas coisas Assim Sobre teatro Eu tô um pouco Afaçado dos palcos Mas eu sempre escutei Isso durante o meu Trajeto Na vida artística Ai eu não gosto De teatro Porque eu não entendo Cara isso é um absurdo A gente fez o público Não entender a gente É um absurdo E eu tô falando De público De toda qualidade Então fuja De resenhas Do tipo Não vão assistir É um Isso é uma obra Adaptada É uma peça Do Shakespeare adaptada Porra Por que adaptada? Isso é polêmico Isso é polêmica Eu vou falar mesmo Por que adaptado? O homem não era bom o suficiente? Tiveram que adaptar A obra dele? Um é adaptado Uma releitura Releitura Gente Fuja A pessoa tá tentando Te enganar Outra coisa É uma experiência teatral Um experimento Experimento? Vocês ainda tão experimentando? Não Quando tiver pronto Vocês me mostram Ou Debate no final da peça Fujam Esse é o pior Porque o cara vai se explicar Poxa é mesmo É É Bate papo com os artistas Com os artistas É pra falar assim Eu não entendi aquela cena E o artista Aquela cena quer dizer O cara tem que se explicar Vai tomar no cu Não vão Não vão Eu tô falando sério Eu tô falando sério E eu tô E gente Eu assisti grandes montagens De Shakespeare Na íntegra Enfeito Em periferia Enfeito em teatro popular Vocês não tem ideia E a resenha Eu nunca vou esquecer isso na minha vida Foi a melhor resenha da minha vida Eu ouvi Ó Vem assistir Uma história de ciúmes Onde o corno era enganado Até levar Uma tragédia Era o Otelo Tá bom Eu juro Cara Eu falei Que torra é essa Foi lá na periferia do Ceará Quando eu fui ver Era o Otelo É Eu achei incrível Eu achei incrível Sabe por quê? Porque Eu venho de uma família Porra Eu sou o único formado Dentro da minha casa Eu sou de uma família Que minha mãe mal sabe Ler e escrever Minha mãe foi E entendeu a peça Ninguém pirou Ninguém fez uma adaptação Ninguém colocou placas Ninguém fez uma dança Contemporânea no meio Não Era um figurino Super simples Com texto Com bons atores Com sotaque nordestino Que ficou uma delícia E o E a resenha era essa Aí eu fui perguntar Para o diretor Ele falou assim Meu Eu coloquei aqui Que era um experimento De Otelo Ninguém vinha assistir Coloquei que era um corno Que matava a mulher no final Cara Todo mundo vinha assistir Agora Depois quando vocês Lançarem esse episódio Na descrição Tiver ali o sumário Vai ter assim 32 minutos E 10 segundos Polêmica Sobre a cena dramática Contemporânea Tá bom Tem um planfleto antigo Que resgataram Da época do Shakespeare Sobre um Não é depois Acho que é uns 50 anos depois do Shakespeare Ainda tinha teatro Os teatros Elisabetano ainda resistiam E era uma resenha assim A triste tragédia De dois amantes A história da triste tragédia De dois amantes Que revelam Que o amor é trágico Juro pra você Era a história De Romeo e Julieta Ninguém colocou A experimentação O teatro Propõe uma discussão Sobre a relação Amorosa Entre dois jovens Num momento Político Crucial Ninguém escreve assim Cara Ninguém é louco Você afasta O público Você afasta A pessoa que mais precisa Que é o público Não gente de teatro Sabe que essa era uma Essa era uma grande questão Pro Blake também Essa é a grande questão Pra todo e qualquer artista Mas pro Blake também era Porque de novo A gente tá falando De um artista Que não tem condições Ele também não tem Uma pessoa que o indique O Blake não tem O editor Que o coloca Nas rodas Necessárias Pra torná-lo Um grande poeta Então o que o cara faz Ele pega O conhecimento Que ele tem Que é esse conhecimento Da gravura Ele cria Uma técnica Com ácidos E com essas chapas De cobre Pra fazer uma coisa Que ninguém tinha feito Ainda Pelo menos no mundo Editorial londrino Cleiton Que é fazer Uma matriz de impressão Com texto e imagem O que eu quero dizer Com isso Livro ilustrado Hoje pra nós É mais do que comum A gente pegar um livro Que tem uma ilustração E tem a texto Com texto Dialogando com a imagem Enfim Em 1789 Que é quando o Blake Cria a técnica Do livro iluminado Nota que é o mesmo ano Da Revolução Francesa A Revolução Francesa Vai estourar Em Paris E vai chegar na Inglaterra Muitos artistas Vão acreditar No primeiro momento Na Revolução O Blake é um deles Isso até se reflete Em outros livros iluminados E em 1789 Ele vai contar Pro seu biógrafo Que ele viu um fantasma Ele tinha perdido Um irmão Anos antes E ele disse O meu irmão Robert Blake Apareceu no meio da noite E me contou A partir do conhecimento Demoníaco Que ele havia obtido Como unir Texto e imagem Numa única chapa De impressão Caraca E aí com isso Ele vai criar Essa técnica Para produzir Os mesmos livros Os primeiros livros Que são compostos É as canções De inocência E as canções De experiência Que é o grande Sucesso do Blake É um livro Que vai ter mais cópias Para os ouvintes Que adoram U2 Eu acho que o título Desses dois livros Não surpreende Porque o penúltimo Disco do U2 É Songs of Innocence E o último disco Que acabou de sair Fazer semanas Antes que o disco Foi lançado Se chama Songs of Experience E nas canções Dos dois álbuns Nós temos remissões Diretas a Blake E diretas A alguns poemas Das canções De inocência E experiência Outro dia Eu estava brincando Com o quadrinista O Fred Rubin Que está fazendo Um quadrinho Baseado na obra Do Blake E o Fred disse assim Enéas Eu coloquei aqui Uma personagem Vestindo uma camiseta Do Radio Rat Eu acho que não tem a ver Daí eu respondi Para ele Cara Quem sabe a gente Coloca The Doors Porque tem o Jim Morrison The Doors of Perception É uma expressão Do Blake Ou quem sabe U2 Mas aí eu disse Cara segura aí Deixa eu dar uma olhada Aí olha que bizarro Clayton Joguei no Google Radio Rat William Blake Aí vem uma série De notícias De uma das canções Do Ok Computer Que é um dos grandes Descos do Radio Rat A primeira música Cara O vocalista Compôs A partir de uma edição De canções Da Inocência e Experiência E essa A composição Foi descoberta Da forma mais hilária Me ajuda aí Com o nome do vocalista Do Radio Rat Tom York Tom York Não é Tom York Porque o Tiago Que é o nosso captador Aqui Ele tem que saber É Tom York Mas eu não estou Ou não Tom York Tom York Beleza Então tá Vamos conferir Com a nossa produção Aí o que aconteceu O Tom York Alguns anos atrás Ele pegou uma caixa De livro velho E deu para um sebo Em Londres Ó Fica aí Aí o menino Que trabalhava no sebo Que é a fã De Radio Rat Começou a folhear Livro velho E pegou essa edição De canções De Inocência E Experiência Do Blake E de repente Ele lendo Os poemas Ele viu que tinha Versos De uma canção Do Ok Computer Na margem E disse Olha só que estranho O leitor desse livro Era fã Do Radio Rat Quando ele abre A primeira página Tem a assinatura Do Tom York Ou seja Ele compôs Uma das letras Mais conhecidas Do Ok Computer Enquanto estava lendo William Blake Aí eu voltei Eu vou colocar o link Dessa notícia Aí depois na descrição Para os ouvintes Que quiserem saber mais Aí eu voltei Para o Fred Rubin E disse Fred Tu não vai acreditar Por favor Deixa essa personagem Com a camiseta Do Radio Rat Porque sim O Radio Rat Também tem a ver Com o William Blake Cara Meu Faz muito sentido Aqui algumas coisas Não é? Ó E é muito louco assim Porque de repente Agora a gente tem que falar Exatamente disso Você passou rapidamente Mas de falar Esse quadrinhos Que está saindo Não é só A ilustração do Como é o nome dele? Fred Rubin Do Fred É um quadrinista Lá do Sul Ele já lançou Três álbuns De quadrinhos Dois Dedicados ao Cão Negro Que é um personagem Do César Alcázar Que é uma obra Viking Assim Estilo Conan E ele lançou Um álbum Steampunk Assinado pelo OZ Cordenonze Que é o Arquivos Secretos Do Le Chevalier E agora Nós estamos trabalhando Num quadrinho Que vai se chamar O Matrimônio De Céu e Inferno Então Isso que eu queria Que os ouvintes Escutassem Que esse quadrinho Tem participação Do Enéas De uma obra Que você traduziu Né Enéas? Exato Isso Uma obra Que vai ser lançada Pela editora Alexandria Pela nova Alexandria Nova Alexandria Obrigado Por me corrigir A gente tem áudios Livros aqui Da nova Alexandria Principalmente A nossa série de terror Né Os livros Lobisomem Exatamente Morta Viva Convidado do Drácula Que é narrado Pelo Paulo Carvalho Sim Que narrou A lição de anatomia Né Aí do Enéas E o Agora Essa tradução Vai virar livro É uma tradução nova Aqui no Brasil? Pois é Eu Aqueles Aqueles que acompanham O meu trabalho No Brasiliano Steampunk Sabem da importância Que a palavra Transmídia Tem pra Aquilo que eu faço A ideia de Transmídia Que é muito comum Em vários produtos Que nós adoramos Clayton Como Star Wars Marvel Harry Potter É que você tem assim Uma história Acontecendo em várias Mídias diferentes Então o lição de anatomia Por exemplo É um romance É um audiolivro É audiodrama É suplemento escolar É card game E agora Em 2018 Eu estou trabalhando Com uma ideia De transmídia Relacionada a Blake Então eu fiz Essa tradução Do Matrimônio De Céu e Inferno Que é um dos livros Mais conhecidos Aí do Blake Eu fiz essa tradução Ainda na época Do doutorado Lá por 2011 2012 E essa tradução Ficou engavetada Ano passado Eu estava no meio Da madrugada Em Porto Alegre Caminhando com um sujeito Chamado Felipe Castilho Os leitores de literatura Fantástica vão reconhecer O nome O Felipe Castilho Ele é um escritor É o autor Da Ordem Vermelha Filhos da Degradação Que é um romance Lançado pela Intrínseca E numa parceria Com o Omelete Foi um grande lançamento Na CCXP E o Felipe Além de ser escritor Ele é editor Ele trabalhou durante Muito tempo Na editora Gutenberg E hoje Ele é o editor Do selo Plot Que é o selo de quadrinhos Da editora Astral Cultural Lá estávamos nós Em Porto Alegre Depois de um evento De literatura fantástica Bebendo Caminhando E o Felipe olha pra mim E diz assim Enéas Tu que trabalha com Blake Ou você que trabalha com Blake Paulo, se não não fala tu Você que trabalha com Blake O que que tu acha Cara De uma O que que você acha De uma quadranização Ou de uma adaptação De matrimônio De céu e inferno Que é uma obra do Blake Que o Felipe gosta muito Eu olhei pro Felipe E disse assim Cara Eu vou adorar fazer isso Mas eu tenho uma Contra proposta Porque além de uma adaptação Nós não fazemos Uma história inédita Na qual a adaptação Do livro do Blake Vai compor Cenas contemporâneas De uma história policial Alá Quentin Tarantino Quando eu disse isso Os olhos do Felipe Castilho Brilharam Os meus já estavam brilhando E nós começamos ali A trabalhar nesse projeto Que é uma graphic novel De 90 páginas 100 páginas Que é uma história contemporânea Uma história policial Que se passa em São Paulo Hoje, Clayton São quatro personagens Uma acompanhante de luxo Uma artista Que tem experiências visionárias Para não dizer motivadas Pelo uso de determinadas substâncias Um assassino de aluguel E um pastor evangélico corrupto Esses quatro personagens Vão se encontrar Vão compor a mesma história E aquilo que vai caracterizar A relação deles É uma relação direta ou indireta Com a obra de William Blake Então o Matrimônio de Céu e Inferno Vai ser publicado Com o roteiro meu E ilustrações do Fred Rubin Na Bienal do Livro de São Paulo Agosto desse ano Agosto de 2018 E vai ser publicado Pelo selo plot Com a editoração então Do Felipe Castilho Conversando com o Felipe Nós pensamos Por que não Pensar também nessa ideia De transmídia Para isso que a gente vai fazer Com o William Blake Com isso Tem já um diálogo meu Com a Nova Alexandria De publicar as minhas traduções Blakeianas por eles Com edições caprichadas Com a reprodução Das lâminas originais Com nota de tradução Aquele tipo de edição Que entusiasta de poesia E entusiasta acadêmico Adora E não poderia faltar Se nós vamos ter História em quadrinhos Se nós vamos ter A tradução comentada O que não poderia faltar Clayton? O audiolivro O audiolivro O audiolivro E essa é a razão De eu estar aqui Na Toca Livros hoje Eu vim até A Toca Livros Nessa vinda a São Paulo Para que nós gravássemos O audiolivro De um matrimônio De céu e inferno O audiolivro Que vai sair junto Então com a tradução Comentada E com a Graphic Nova Toca Livros Nova Alexandria E Plot Apresentam Entre riachos e fontes Fincados em cada penhasco Ou fundura E a alçada seca Branca e sem vida Foi coberta de argila E sinto açoita Em vão suas asas Seus velhos conselheiros E truantes soldados E tempestivos veteranos Entre elmos, escudos, espadas E bigas de cavalo Destroça E incinera a tua prisão Áurea Espanha Estilhaça os grilhões Da arcaica Roma Lança o precipício Sem fundo Tuas claves A Roma Que caiam E quebrem Nas rochas Do abismo profundo E chora O Matrimônio de Céu e Inferno De William Blake Traduzido e narrado Por Enéas Tavares Primeiro lhes arrancando um membro Depois o outro Até que os corpos Se reduzissem a troncos E esses restos Eram também mostrados E beijados Com aparente afeto E depois também devorados E aqui E ali Eu vi alguns Que devoravam São contadas Pelo ponteiro humano Horas de sabedoria Nenhum relógio As pode medir Todo o alimento adequado É colhido Sem rede E sem laço Utiliza número Peso E o legal é saber Uma coisa também Foi sua primeira experiência Como narrador Exato Ah, isso mesmo Exatamente Exatamente Eu sou meio Sabe aqueles amigos Que de repente Chegam na sua casa E ficam se convidando Para as coisas Eu tenho vários amigos Que convidam O que aconteceu Eu apresentei essa proposta Para o Clayton E para o Ricardo E para o Marcelo Os nossos grandes parceiros aqui Os idealizadores De todo o projeto Que é a Toca Livros E depois de apresentar O projeto Eu disse assim Olha Eu sou professor Eu adoro ficar lendo Literatura em voz alta Em sala de aula E eu adoraria Adoraria ser o narrador De O Matrimônio de Céu e Inferno Eu não sei como é que o Clayton Recebeu esse 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 auto-convite Né Clayton Mas felizmente Tu aceitaste É Eu vou Vou contar duas coisas A primeira É É É muito louco Quando o próprio Autor Ele vem Vem aqui Né Porque a gente tem Dois É Duas surpresas Ou ele pode ser bom Para caralho Ou a gente pode pedir Carinhosamente Que ele contrate Um narrador profissional Né E o O Enés Olha Teve na primeira opção Com a minha tradução Com a sua tradução Enés Você narra bem Cara Opa Beleza Você narra bem Parabéns Obrigado Obrigado A gente aqui A gente aqui Tá muito acostumado Com Com pessoas da área mesmo Atores Locutores Né Cada um dentro Da sua particularidade É passado Pelo um crio Aqui Muito severo Sobre De 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 Se vai narrar Ou não Né A gente nunca fecha as portas Na realidade A Toca Livros Tem essa particularidade É Todo narrador Se ele não está No momento De ser narrador Ele é aconselhado A aprimorar A sua narrativa Né Com cursos Com tratamento fonético O que seja Dentro da sua dificuldade Então a Toca Livros Sempre estará aberto Com Com Tá de portas abertas Pra qualquer narrador E E Mas a gente tem A questão da curadoria mesmo Que é Buscar A melhor forma Pra transmitir A O título Né A gente tem Um trabalho artístico Sim A gente tem Uma coisa de trilha sonora De trabalho De voz Mas a gente Sempre Enéas A gente sempre Dá uma respeitada Muito grande Pela obra A gente não tenta pirar Ser mais importante Que a obra Né Isso é bem importante Muito Porque Ó Mesmo tendo Uma voz Mais animada Como o do Jefferson Brito Narrando Macunaíma A gente A gente respeitou A obra A gente tem Não importa Qual trilha Que a gente Vai utilizar A obra Tem que ser respeitada Porque a obra É antemporal E a gente quer Que o audiolivro Seja isso A gente não quer A necessidade De criar 20 adaptações Do mesmo audiolivro A gente quer Respeitar Pra forma Pra que ele Dure É lógico Que a narração Ela Ela tem um tempo limite Né Porque a interpretação Ela não é a mesma Você pega Filmes Por exemplo Antes da década De 50 Né Antes do Actor Studios Do Elie Kazan Antes do Dessa Esse formato De fazer cinema Que surgiu Dois grandes atores Que é o Malombrando O James Dean É Ele é bem diferente E se você pegar Da década de 80 Da década de 90 E agora Nos anos 2000 Você vê Que a interpretação mudou Então é lógico Que a narração Vai mudar também Mas a gente quer Que seja Que dure Que seja resistente Com o tempo E onde tá isso? Narrando bem Interpretando bem Dando a melhor intenção E respeitando a obra E eu acho que foi isso Que trouxe também Essa tradução Que tá muito boa Cara Tá muito boa Tem um respeito Pela obra Que é muito digno É muito digno Eu adoro Quando as pessoas Me perguntam Clayton Tu trabalha com o que? Você trabalha com o que Né Literatura Bom Essa foi sempre A resposta que eu quis dar É claro Que daí Eu falo da minha experiência Como professor De literatura Como escritor De literatura Com alguém que trabalha Com transmídia Mas sempre tendo Por âncora O texto literário Ou a narratividade E eu te confesso Cara Que foi uma experiência Muito boa Nessa cabine Hoje Lendo um texto Que Ele é tão importante Pra mim Porque o Blake Ele tinha uma mensagem Romântica De liberdade Acima de tudo O romantismo O romantismo inglês E também o brasileiro Mas ainda mais o inglês Ele viveu a partir Da revolução francesa Essa necessidade De quebrar As bastilhas As bastilhas Da política Opressiva As bastilhas Do comércio Exploratório As bastilhas De uma moralidade Religiosa Tacanha E tudo aquilo Que o matrimônio De céu e inferno Comunica Enquanto poesia É isso É essa liberdade Então quando eu estudei Esse livro Quando eu traduzi Esse livro Esse livro me auxiliou Muito Ele me ensinou Muito Eu tive uma Formação Familiar Muito opressiva Do ponto de vista Religioso E o Blake Foi um dos artistas Que me ajudou A superar Alguns traumas Alguns machucados Que me ajudou A fechar Algumas cicatrizes Então hoje Passar aqui Toda manhã E uma parte da tarde Fazendo A leitura E a gravação Da minha tradução De matrimônio De céu e inferno Foi uma experiência Inesquecível Eu espero que Possamos fazer mais Coisas do tipo Clayton Eu te agradeço muito Agora aqui Registrado No TocaCast Te agradeço muito Pela oportunidade Pelo teu aceite Ao meu autoconvite Te agradeço muito Vamos ver Se funciona Funciona E eu espero muito Que os ouvintes E as ouvintes Que conhecem Blake Ou que ainda Não conhecem Blake Gostem Do audiolivro De matrimônio De céu e inferno Gente Tá muito legal Vale a pena ouvir Tá na descrição Aí embaixo O lançamento Vamos tentar fazer O lançamento Junto com a Bienal A gente tá gravando O podcast Já que a gente Não sabe exatamente Como vai ser O nosso tempo De trabalho Mas a gente Sempre tem um prazo Muito A gente respeita muito Esse prazo Aqui dentro do Toca Livros Então vamos tentar Vamos trabalhar E tá feito Pra você Meu ouvinte Tá feito Aí pra você Ouvir Curtir Sair do Sair do comum Da literatura Aquela literatura Chata Que a gente Aprendeu Na sala de aula Que a gente Até no podcast Aqui a gente Eu e o Enes A gente conversou Que não Não era tão Tão convidativo A entrar na literatura Clássica E nesse caso Não Nesse caso Tá muito acessível É pra todos É pra todos É uma experiência Única Enes Eu só tenho que Agradecer Cara Você aqui Nessa casa Aqui na Toca Livros Valeu Muito obrigado Pela aula É sempre muito Nossa Eu saio muito realizado Muito Eu vou deixar Além do meu agradecimento Costumeiro Vou deixar Outros dois convites Aos ouvintes E as ouvintes Lá em Santa Maria Na Federal Nós temos um projeto De pesquisa Dedicado ao Blake Então a gente tem Várias ações legais Nós já organizamos Periódicos Com artigos críticos Já fizemos Algumas outras traduções Além do matrimônio E tem duas pesquisas Muito interessantes Que eu vou deixar Depois o link aqui Caso Tenhamos aí Interessados Ou pessoas Querem saber mais Que estão sendo feitas Nesse momento Por dois doutorandos Dois orientandos meus De doutorado A primeira pesquisa É o Andrew Santos Que escreve também É um jornalista Lá do sul Que tem uma carreira Muito bacana Como escritor De fantasia E ele tem Uma pesquisa De doutorado Que é dedicada A Clayton A estudar A influência De William Blake Na obra literária Da Annie Rice Tá E quem é Annie Rice? É a autora Das crônicas vampirescas Aqueles que viram Aí entrevista Com o vampiro Mas como assim Tem Blake Em Annie Rice? Tem Desde entrevista Com o vampiro Passando por O vampiro Lestat Passando por A história Do ladrão de corpos Em Memnock A Annie Rice Revisita vários momentos Da obra do Blake E o Andrew Está estudando Justamente isso Na tese dele O segundo link A segunda indicação É a Suelen Cordville Que é uma professora Do Pará Que atravessou o país Para estudar conosco Lá no sul Ela está em Santa Maria Hoje E ela é do Pará E a Suelen Está estudando O que Clayton? A influência De William Blake Na obra de Alan Moore Nós fizemos até Um infográfico disso Está aqui o link Também Um infográfico Que de um lado Tem uma linha Do tempo do Blake E do outro lado A inserção do Blake Na obra do Moore Como o Watchmen Que nós já mencionamos O do Inferno O próprio Liga Extraordinária Entre outras Grandes obras Que o mago De Northampton Fez Para homenagear O outro mago Romântico inglês Que é o Blake Então se você é geek Aí gente Fica a dica Ser geek Com inteligência É tudo A gente é uma gangue Nunca esqueça disso Tá Gente Obrigado Obrigado ouvinte Obrigado Enéas Chegamos aqui Ao fim De mais um TocaCast E a gente espera você Na próxima Para falar de literatura De informação Cinema E audiolivro Ok Até mais Enéas Até mais Um grande abraço Tchau 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 tchau